O que vocês poderiam passar pra gente, pra um jovem desse que, caramba, poxa, eu não consigo conciliar, não consigo. Então, o meu pastor, ele sempre falou algo pra mim que foi determinante na minha vida. Deus, ele não chama desocupado. Isso aí. Verdade. Não chama desocupado, irmão. Ele tá procurando vagabundo. Não chama. Isso aí. Assim, ele me falou nessa palavra. Mas tá na Bíblia, pode falar. Exatamente. Porque, cara, Deus não chama vagabundo. Não chama. Então, irmão, a dica que eu dou é procure algo que você goste de fazer. Isso aí. Sabe? Eu, quando eu comecei na igreja, eu fazia parte do Ministério Atalaia, né? Que cuida da segurança da igreja e tal. Eu gostava muito daquilo, mas a partir do momento que eu comecei a crescer, eu pensei, cara, é... O meu serviço pra igreja não é dentro dela, é fora dela. Então, coisas a gente sempre vai ter pra fazer. Eu faço curso, trabalho, estudo. Tem a minha esposa. Tem projeto Maná, tem jaconia, tem um monte de coisa. Então, a partir do momento que a gente muda também a nossa prioridade, cara, Deus, ele precisa ser a prioridade da nossa vida. É claro que a gente tem os nossos sonhos, tem os nossos objetivos, né? Mas, cara, se Deus não estiver linkado com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, nada vale. Nada pode passar à frente, né? Nada. Do nosso chamado. Algo que me faz lembrar é a história de Davi, né? Ele cuidava de ovelhas quando ele foi chamado pra ser rei. Então, assim, ele cuidava, ele pastoreava ovelhas. Então, assim, quando Deus, ele nos chama, ele olha pra gente, ele já nos conhece, desde o ventre da nossa mãe. Ele nos capacita pra viver, ele coloca uma autoridade sobre a nossa vida, pra que nós venhamos a exercer o nosso chamado com total zelo, responsabilidade, amor e entrega. Então, se eu tenho entrega, se eu tenho amor, se eu tenho a vontade de me colocar disponível pra viver o meu chamado, eu vou viver. Então, assim, o nosso recado hoje pros jovens é pra que eles entendam que tudo isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Um sonho aqui na Terra passa, mas vidas lá no céu é pra sempre. É pra sempre, gente. Não existe nada mais prazeroso que isso. Não existe, gente, é impossível alguém que fale de Jesus, alguém que discipule uma vida, alguém que cuide de uma vida, sinta triste. É impossível. Pelo contrário, eu fico muito feliz. Eu fico, nossa, Deus do Senhor é muito bom, porque a gente se sente com um pertencimento a um evangelho vivo, eficaz, transformador, generoso, amoroso, sabe? E a gente consegue tirar essa visão de evangelho, não, não vem aqui. Sim. Não, a gente não precisa de capa, a gente não precisa de barreira. A gente só precisa falar de Jesus, o amor dele e cuidar. Não, a gente não precisa de barriga. 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 Amém.